Música Fala aí galera, que é o Fabinho, estamos iniciando mais um vídeo tipo o canal Crazy Gamer Que beleza, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 2017 E galera, dessa vez estou aqui com o Extrator da Valtra, muito bacana Só lembrando que essa nossa gameplay não é da nossa série, tá? Apenas uma gameplay aleatória, pra você que é novo no canal aí, não conhece a nossa série Eu recomendo pra vocês que é a série Em Busca do Sucesso, tá muito bacana essa série, bem legal mesmo Enfim, hoje eu vou estar apresentando pra vocês um mod de um caminhão, muito legal Quero mandar um abração lá pro Juliano da Lost Gamer, peguei o mod lá no blog dele Amigasso nosso, que sempre tá convertendo mods aí E vim hoje aqui apresentar pra vocês Enfim, hoje eu tô no multiplayer com o Portuga, fala aí Portuga, beleza mano? Opa, bom Também estou com o Renan Opa E a Carol tá lá na frente já preparando o campo, só que ela tá sem microfone, né? Mas enfim Renan, o mod que a gente vai estar apresentando hoje aqui pra galera Eu achei muito interessante, cara, e tá bonito esse mod, vamos falar a verdade Renan O negócio ficou caprichado demais, mano Caraca moleque, eu tô pensando em pegar aquele caminhão na cor vermelha Vermelho eu acho muito lindo Nossa, mano Então vamos lá Vamos só esperar aqui, ó A gente finalizou a nossa coleta de milho Pra quem não conferiu essa coleta de milho aqui Foi na nossa live, teve um evento ao vivo essa semana aqui no canal Só que o Renan, você viu que esse trator tem a função Aqui, deixa eu colocar na câmera interna, ó Eu pressionando a tecla Ctrl B Ele altera o volante, cara Por que será que ele tem essa função aqui, ó? Tipo, ele tem um volante que eu acelero, ó Pra ir pra frente ele anda de ré, ó Tipo, ele inverte os comandos Pra que será que serve esse outro volante aqui, ó? Não sei, velho Deve ser pra tu trabalhar Deve ser pra algum trabalho Em algum serviço que tu tem que andar de ré ou assim Porque sabe o que eu percebi? Sabe os engates do trator? Tanto na parte frontal aqui, ó E na traseira, eles são praticamente iguais, né? Olha só Uhum Tem até o cardan aqui na frente, dá pra engatar, ó Isso que eu achei interessante É meio que multiuso o tratorzão, né? O cara pode escolher entre a parte frontal e a traseira dele Praticamente Será que eu consigo engatar uma bazuca na parte da frente dele? Vamos testar? Pera aí Eu acho que não vai dar certo Eu acho que vai porque ele tem o negócio ali, o Portuga Ah, então tenta lá Tem a tomada de força, não é? Tem, ele tem a tomada de força Deixa eu tentar aqui Olha onde que eu falei do cardan ali, né? Deixa eu ver, pera aí Cara, eu achei isso aqui muito interessante Vamos ver se vai funcionar Já fica a dica pra galera, né? Esse trator Valtra aqui, muito bacana A gente já pegou e filipou ele, né? Tá duplado As rodas dele Só que eu não sei se vai funcionar Vamos testar em Portuga, vamos ver Será que eu vou conseguir usar o trator no contrário? Pera lá, pera lá Matou o Portuga Já matou o Portuga Será que vai engatar aqui? Ou será que não, Portuga? Não, acho que não, né? Matou o Portuga É, não, não vai dar certo Não, acho que infelizmente não vai dar Só que ele tem a tomada de força aqui na frente, Portuga É, mas tu tá a ver a distância que vai estar aqui do engate É, ali é mais alto Sabe uma coisa? Se o trator estivesse mais baixinho Eu acho que iria dar por quê? Mas não era este engate aqui Porque este aqui tem que ter uma bola pra tu poder engatar ele Pois é, mas é da hora Eu curti essa função Infelizmente não deu certo Tenta engatar a grade que a Carol tá a utilizar Lá bem na frente dele Não, mas a grade acho que vai, Portuga Carol, solta um pouquinho a grade Só pra gente testar aqui Deixa eu já chegar lá e engatar a grade direto lá, ó Só que eu tô achando que a grade vai dar certo, Portuga Eu também É um pouquinho diferente os esquemas, né? Ou será? Olha, ó A grade dá certo sim, ó Deixa eu ver, agora deixa eu Vamos apertar a CTRL B, ó Vamos Tá trocando o tiozão aqui dentro, ó Olha só que insano Agora eu posso tá passando a grade assim, ó, Portuga Quer ver, ó É multifunção aí Ó Pera aí Fica olhando, Portuga, ó Ó que insano O cara aqui anda no contrário, ó lá É mesmo a trouxa Ué, aí a força do trator fica a mesma, ó Isso que é o da hora, ó Ó lá Continua tudo igual, ó Ó que legal Só que tá o contrário de direção, né? Que da hora, cara É Eu vou deixar aqui o trator pra Carol Se ela queira utilizar ele Vou falar que agora tá comprando caminhão, Renan Caminhão top demais, hein? Então já fica o tio agora pra galera, ó Já chega aí que já tem coisa pra poder dele Já tem? Ó, só uma coisa que eu achei bem interessante aqui do Farma 17 Que a questão agora aqui dos menus mudou tudo Você não tem mais aquela categoria mods Antes tinha que ir lá pro final, achar tudo, né? Agora não Agora você já vem aqui direto, ó Carroças No caso é caminhões, né? A tradução ficou meio bugada Mas tá aqui então Nosso voo vai pegar 440 Aqui fala 440 Só que lá eles deixaram 450 Agora eu tô em dúvida, Renan Qual modelo que é Mas eu vou tá comprando Que cor que eu pego ele? Pega vermelho, né? Vermelho é da hora É, pega vermelhão Vermelhão Tá comprando vermelhão aqui, ó 173 mil euros E galera, outro mod também Que eu vou tá deixando aqui na descrição pra vocês É o mod de uma caçamba Deixa eu só ver em qual categoria que ela tá Aqui, ó Caçamba Caçamba basculante random Olha só que louco Ela leva praticamente quase Todas as culturas do game Tem a capacidade de 40 mil litros Deixa eu tá comprando ela aqui então Também na cor vermelha, né? Vai ficar muito da hora Vai ficar um conjuntinho bem legal Beleza Deixa eu olhar agora lá Lá na loja Encheu o quê? Oi? Encheu? Eu Nossa, Renan Que mod da hora, cara Não, Renan Esse aqui é o 540 O modelo Ele foi montado em cima de um De um FH 440 Mas ele é o 540 Que tá falando, ó Aqui fora Nossa, que mod lindo, cara Vamos ver por dentro Por dentro Por dentro Eita, por dentro Tá bugado ainda, Renan Não mexeram muito No interior dele Só a direção dele Assim, a textura Tá bem bugada Tá em beta, então Tá em beta Provavelmente deve tá em beta Mas por fora, cara Ficou muito da hora Deixa eu já pegar aqui a caçamba É por dentro Ele ficou meio a desejar Mas por fora tá da hora Aí, ó Deixa eu só estacionar aqui Um pouquinho mais certo E galera, ontem saiu então O desafio da silagem Aqui no canal Foi lá com o Rudavalt Gamer Muito da hora também Vale a pena você conferir E olha só que conjuntinho Mais da hora que ficou, hein Nossa, mano Quem gostou desse conjunto Então inscreva-se aí no canal Que em breve vou tá postando Mais mods pra vocês, tá A gente tá com desafio Pra até amanhã O canal tá chegando A 150 mil inscritos Já tá com 149 mil Muitíssimo obrigado Faltando menos de mil inscritos Então Pra gente chegar a essa meta aí, né Essa super marca De 150 mil inscritos Desde já Muito obrigado A todo mundo tá se inscrevendo aí E olha só que da hora então Esse conjuntinho aqui A caçambinha aqui, ó Random Ô louco, rapaz Ô, tem lona aqui Será, Portuga? Não sei Vamos aqui tentar Dá um resinho Deixa eu só ver Selecionar Eu não posso estar selecionando O caminhão Acho que não tem lona, Portuga Deve estar tudo em beta ainda Esse negócio aqui, né É Não, acho que não tem, Portuga Ah, você já quer transferir a carga? Não, mas, ô, Rana Pera aí, pera aí Rana, o que você tem lá Tá colhendo o quê? Acho que é o trigo Trigo? Ah, então deixa quieto, Portuga Vende direto lá já Eu vou lá no Renan Porque ele tá com o trigo lá Então eu vou lá Vou lá deixar no caminhão Nossa, cara Na moral Olha só o caminhão mais top Curti demais, hein Cê é louco, mano Eu tava pensando em amanhã, Renan Não sei Tem um mod de uma silveirado Será que a galera vai curtir, mano? Será que eles querem que eu poste esse vídeo? Uma silveirado? Eu acho que sim Então vamos ver, Portuga Se esse vídeo aqui pegar 3 mil likes Amanhã, às 11h30 da manhã Vai ter mais um vídeo aqui de farm 17 Mostrando uma silveirada pra galera E qual o campo que o Renan tá? Ah, deixa eu ver Lá no 15 Tá lá no 15 Será que corre o caminhão, Renan? Vamos testar a velocidade 58, 59 Dá pra dar mais quebra de asa com ele? Será? Vamos ver Ah, isso vai dar ruim Eu também tô achando isso Não, quebra de asa não dá pra dar, não Deixa eu ir lá onde o Renan tá Eu queria jogar na câmera de dentro, Renan Só que o interior dele ainda tá meio bugado Parece que tá meio que na beta Ele fica meio que zoado, né? Fica estranho Uhum A gente pode perceber também que o retrovisor Do caminhão ainda tá tudo em beta, né? Não tá funcionando Mas em breve, lógico São os primeiros mods pro farm, né? Depois que vai começar disso aí Ainda mais a questão dos mods do Farm Simulator 17 Vai ser meio complicado Porque Digamos que mudou tudo, cara Mudou tudo, tudo Então A conversão 100% dos mods Vai ser bem complicado pra galera aqui do Brasil Que converte, né? É, vai ser osso, cara Mas fazer o que? É o jeito Todos os scripts É os scripts, né? Mudou bastante coisa, cara Ah, é? É que tem novas funções no farm, né, mano? Ah Ó o barulho que dá na terra aqui, ó Se liga Nossa, moleque, ó Vamos chegar lá onde o Renan tá ali em cima O Renanzinho tá com a case, Renan? Qual coleta dele aqui é? Não lembro se é a case Ou se é a case É a case É a internacional, né? Beleza Aham Vamos tá chegando já aqui, então Abre o cano pra nós, Renan Ih Não vai bater no caminhão, não? Olha lá Eita Eu tô achando que Eu acho que não vai passar Vai bater aqui, ó Olha lá, olha lá Vai bater Eita, eita Calma aí, calma aí Calma, calma Deixa eu um pouquinho pra frente Aqui, ó Eu volto de ré Daí vai dar certo Porque a caçamba é mais baixa Não, deixa que eu Deixa que eu Fale a manobra aqui Já era, já era aqui, ó Beleza, só agora eu voltar aqui, ó Já era Bem de boa Bem sussa mesmo, ó O correto é a gente deixar O caminhão parado lá, né, cara Usar a bazuca aqui, né Mas tá de boa Olha lá, ó Deixa eu mostrar aqui Com o caminhão um pouco mais de perto Aqui pra galera Mostrar a caçamba também, ó Ela vem aqui, então Toda bonitona, hein, mano, ó Vermelhona Lógico, você pode escolher a cor que você querer A gente comprou vermelho Porque vermelho aqui destacou pra caramba, cara Vermelho realmente pra esse conjunto Ficou muito top O mesmo? Só não achei pra colocar a lona, Renan Qual tecla será que é? O L não é? Coloca aí F1 e V Tentei a capa lona Não, mas não tá aparecendo Deve tá Deve tá bugado aí, né Na letra M? Sempre foi Eu liguei a rádio Como é que vai pra desligar a rádio? Eu não quero rádio, caramba É o 5 Pra desligar o rádio 5? Ah, tá Começou a tocar uns tutus-tuts aqui Eu não quero rádio, não, rapaz Tu é troxo aqui Não, realmente porque eu tô achando que por enquanto não tem lona nesse conjunto aqui Porque eu tô pressionando tudo que tecla aqui Digamos que lá no Farming 15 era pra tá colocando a lona E até então eu não achei Normalmente é o Renan Renan, exatamente Aqui solta o reboque, ó Não sei, realmente não sei se isso aqui tem lona Deixa eu tô indo despejar os grãos no silo ali Só pra gente ver se a função de descarga tá legal Eu tô indo aí com a Renan também pra fazer então e ir pra descargar no silo Beleza, eu tô indo lá no silo lá também Olha só que da hora Eu curti pra caramba esse barulho que dá agora na terra na hora que tá andando, cara Como se estivesse, sei lá, quebrando Muito da hora Quebrando não, amassando Amassando, não sei, mas é Barulho andando em pedra É, tipo como se fosse uma terra seca, sei lá, cara Barulho muito da hora Não, tipo andando em pedra, tá ligado Sim, sim, também É, pedra, terra seca Sorte que mais não vendeu essa colherdeira, hein É, cara, realmente Não, mas esse daqui não é o save game da série, Renan Esse aqui é outro save game É outro? É outro save game Pra galera aí que quer saber também Não tem nada a ver com a série, tá, galera? Esse aqui é outro save game Só vem aqui certinho aqui em cima da Da rampa aqui, ó Ih, vai enroscar no chão, Portuga E aí, e aí Portuga gosta Eu só sei uma coisa Essa minha rena aqui hoje anda do capeta Tu acelera nela, ela vira logo O que é isso, Portuga? Anda do capeta a nossa minha rena aqui Eita, eita Nossa, já despejou Nem deu tempo pra ver, Portuga Foi tão rápido Porque tinha poucos grãos Ó, Portuga já tá chegando ali Ah, entendi Ó, não tinha pouco não Tinha bastante Pois é, mas foi rápido Tipo, modus Sei lá, o reload foi muito rápido Às vezes é do Reboque, né? E depois na altura da despejar Vai muito rápido É, pode ser do Reboque Às vezes também, né? Bom, mas enfim, galera Esse aqui é apenas um vídeo Apresentando esse mod, tá? Pra você que não com frio Ontem saindo aqui no canal Então, é Dois episódios da nossa série, tá? A... Saiu, se eu não me engano Na quinta-feira À noite Saiu o episódio número 6, né? Onde a gente, então O que a gente fez lá, Renan? A gente pagou os funcionários Se eu não me engano Exato Foi pagando os funcionários No episódio 7, então A gente lavou nossos primeiros implementos A gente comprou uma lavadora Foi muito da hora Confira aí Que com certeza vale muito a pena, cara Então, quem não é inscrito no canal Inscreva-se E vamos botar essa meta De até amanhã 150 mil inscritos Download do mod Com a caçamba Vai estar na descrição Vai ter dois links, tá? Um pra você baixar o caminhão E o outro pra você estar baixando Essa caçamba aqui Muito louca E novamente um abração Lá pro Juliano Da Lost Gamer Renanzinho, ó É isso aí, mano Quer mandar aquele abração pra galera Fica à vontade aí, mano É nóis, mano Deixa o like aí Não esquece do like Ativar o sininho Pra receber os próximos vídeos É nóis, tamo junto Tamo junto Tá nóis, portuga Quer mandar aquele abração Pra galera ficar à vontade É, só não esquece do likezinho Relembrando-te mais uma vez É isso aí, então Até a próxima Até a próxima Então é isso aí, galera Se esse vídeo chegar ainda hoje É 3 mil likes Amanhã, então também vai sair O vídeo com a nossa Silverado, tá? Então é isso aí, galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Fui Tchau Tchau